Em mais uma ação da parceria firmada entre o Ministério Público de Goiás e o Tribunal de Contas dos Municípios para fiscalizar o cumprimento do Plano Nacional da Educação, conhecido como Programa PNE Aqui, o Tribunal visitou Aragoiania para checar a situação das escolas da região. O prefeito de Aragoiania falou que as dificuldades da educação no município devem-se à falta de recursos e atrasos nos repasses do Estado e da União. Para o gestor, o programa é importante para trazer transparência nos gastos e mostrar para a população a dimensão do problema. A sociedade taxa todo administrador público como ladrão, corrupto e não é bem assim. A gente mesmo trabalhando com honestidade é taxado assim, mas falta recursos, falta orientação, às vezes, como a gente tocar o barco. E a ajuda do TCM, do Ministério Público já está ajudando e vai ajudar muito mais. Eu creio que isso deve ser expandido para todos os municípios. É uma cooperação, uma parceria e o mais importante, eu friso, é a transparência. Aragoiania possui cinco escolas, aproximadamente 1.200 alunos e ainda recebe estudantes de outros municípios. A Secretaria Municipal de Educação apontou que o grande problema é a falta de professores. A gestora explicou que a cidade possui estrutura física para atender as crianças, mas não possui profissionais. Nós não temos profissionais em excesso para cobrir esse déficit de professor, mesmo que eles sejam amparados com atestados. E isso eu vejo que prejudica muito o andamento do ensino-aprendizagem. O auditor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Roberto Coutinho, visitou as instalações escolares, conversou com estudantes e professores. Para ele, é importante, para uma prestação de contas mais efetiva, que o tribunal possa ter conhecimento do dia a dia da sala de aula. Eu acredito que todos os tribunais estão dando esse passo para sairmos mais de auditorias e fiscalizações, digamos, muito focadas em documentos e voltada principalmente para a realidade do município, no caso da educação, esse ambiente escolar. E aí a gente começa a entender melhor as próprias prestações de contas. E questionarmos se as prestações de contas que nós estamos recebendo hoje, se elas estão adequadas para, de fato, termos efetividade no nosso trabalho de controle. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.